Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui está tudo bem, graças a Deus, a parte de Cristo a todos. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso jardim. Aqueles que estão chegando, aqueles que estão visitando, aqueles que estão já me acompanhando há um bom tempo. E aqueles que estão visitando, não deixem de se inscrever, tá? Para estar recebendo notificações de novos vídeos e estar sabendo tudo que eu estou fazendo aqui no nosso jardim, tá? Então, sejam todos muito bem-vindos. Pessoal, hoje eu vou estar fazendo um vídeo, o tempo dá para vocês perceber que hoje não está sol aqui, né? Às vezes aparece uma vez ou outra por entre nuvens o sol e eu aproveitei o tempo, o clima de hoje, para poder estar fazendo algumas mudanças, algumas limpezas nas plantas. Então, hoje o vídeo vai ser de dicas, de cuidados, de mostrar o que eu fiz aqui, tá? Espero estar ajudando aí alguns que estão iniciando, para que possa estar fazendo no jardim de vocês e que vocês gostem também, né? E estar passeando aqui com vocês e mostrando tudo. Então, aqui, já começando aqui nesse cantinho aqui, ó, é o cantinho das minhas epícias e o que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui, para alguns que já me acompanham há algum tempo, eu retirei todo aquele dinheiro em penca que estava aqui, porque ele estava só se vindo de alimento para os pardais, porque os pardais estavam vindo muito comer ele aqui e estava ficando uma coisa feia. Então, eu cansei de esperar os pardais esquecer dele, para poder ver se ficava bonito novamente. Então, estava se vindo só de alimento. Espero que eles não achem outra planta, né? Para mexer. Então, aqui nesse cantinho aqui, é o cantinho, como vocês sabem, é o cantinho dos meus antúrios, das minhas folhagens, dos meus lírios da paz, da maranta. E coloquei essa samambaia aqui, essa chifre de alce, que parece muito, no começo eu chamava ela de samambaia chifre de veado da terra. E coloquei ela aqui, está muito bonita, bem viçosa, né? Estava chovendo bastante alguns tempos atrás, então as plantas estão bem viçosas. E agora para frente, é a época que vai diminuir a época das chuvas, então as folhagens eu vou ter que manter um cuidado mais constante nelas, rega mais frequente, porque não vai ter chuva para estar molhando elas. Então, vou diminuir a rega nas suculentas e vou aumentar as regas nas folhagens, porque não vai estar chovendo tanto. Então, vou ter que dar mais observação, tipo maranta, liliu da paz, são tudo plantas que são mambaias, avenga, são tudo plantas que exigem cuidados, né? Cuidados e regas nesse período assim, que não chove bastante, tem que estar de olho, porque de manhã ou de tarde você vai ter que regar. Então, pessoal, retirei ele, coloquei essa samambaia chifre de alce, coloquei esse coleuso aqui, ó, que está muito bonito, é uma folhagem nova, ele é nova aqui. Então, aos poucos eu vou adaptar ele mais ao sol, que acredito que ele vai ficar com a coloração mais bonita. Aí, aqui estão minhas epizes. Aqui, eu coloquei essa pata de elefantinha aqui, que está muito bonita, ó. Olha o tamanho da batata dela. Então, aqui ficou, assim, algumas mais outras folhagens, porque, como vocês lembram, aqui era bastante dinheiro em penca, né? Mas estava impossível de cuidar, só para os pardais comer, né, pessoal? Pardais aqui vira galinha, a petutinha não estava dando conta. Então, esse cantinho aqui, como vocês sabem, é um cantinho das folhagens. Não sei se está dando para ver direitinho, porque o tempo aqui está nublado, está fechado assim, né? Tempo hoje, mas tudo bem modificado. Então, para quem gosta de folhagem, esse vídeo é para quem ama as folhagens, né? E, vamos lá, celular, foca. E aqui são minhas epizes, como vocês sabem, que aqui é o cantinho das epizes, né? Que eu não canso de mostrar para vocês as folhagens, que estão, não só as florzinhas que são bonitas, mas as folhagens também, né? Olha só, essa plantinha aqui que eu ganhei de uma amiga, está bem bonita também, está bem, está bem viciosa. A minha peperômia está muito bonita também. Os meus, é, comigo ninguém pode. Então, aqui tem bastante folhagem, ó, essa plantinha roxa. Então, eu quero estar mostrando para vocês algumas folhagens, algumas coisas que eu estou fazendo. O que eu fiz hoje? Hoje eu aproveitei para retirar bastante, é, bastante, é, bastante folhas amarelas, cortar, podar, porque estava precisando. Então, eu podei bastante, cortei bastante e nem faz diferença, né, pessoal? Olha que linda aquela folhagem ali, ó. Olha que linda. Olha. Muito bonita. É porque o tempo não está ajudando, mas é muito bonita essa folha. Então, pessoal, é essas, assim, essas coisas que eu estou fazendo aqui, aproveitando, né, que a chuva diminuiu. Acredito que vai, agora para frente, ela vai dar uma sumidinha para nós aqui e vai começar aquele tempo mais seco, mais frio, mais ventanoso. Então, futuramente vai ser o tempo assim. Então, é, o que que eu vou estar fazendo aqui? É, cortes, podas, replantes, é, mais observações na suculenta, diminuiu um pouco mais a rega, porque não vai, é, tá tendo tanto sol, modificando algumas, é, por questão que o sol também já mudou o clima aqui, né? Então, já mudou o clima e por ter a mudança de clima, o celular não está focando direito. Então, por não estar tendo tanto sol e a mudança de clima aqui, então, é, eu vou ter que observar mais. Eu vou ter que observar mais. Eu estou tentando focar aqui, o celular não ajuda. Então, eu vou ter que observar mais, né, pessoal? É, vamos ver, eu estou vendo se eu consigo focar o celular. Vamos ver se ajuda aqui, né? Então, pessoal, é, aqui, ó, eu coloquei essa samambaia aqui, ó, não sei se está dando para vocês verem. É aquela samambaia chorona, pendente. Ela é nova aqui, eu estou adaptando ela aqui, aos pouquinhos. Foi minha esposa que me deu. Então, é, estou adaptando ela aqui com a luz filtrada do meu pé de manga. Vocês sabem que minhas avencas, as minhas begonhas, samambaias, é, são todas plantas que ficam aqui debaixo do meu pé de manga com a luz filtrada, é, através que passa por ele, né? Então, são essas as plantas que ficam aqui debaixo. E essas eu vou ter que tomar mais cuidado, porque por estar um tempo mais, é, frio, às vezes a gente esquece e acaba tendo a necessidade de regar. E para a gente achar que está sendo mais frio, às vezes não esquece. Quando vai ver as folhinhas estão todas murchas, aí o que a gente vai ter que estar fazendo? Vai ter que estar retirando aquelas folhinhas secas, continuar regando, que ela vai brotar novamente. Olha, pessoal, esse daqui foi um presente do dia das mães, ó. É, deixa eu ver aqui. É, eu amei essa florzinha. Foi a escolha do meu esposo com meus filhos. Eu amei ela, é uma violeta pendente, me confirmaram no, no vídeo, né? No outro vídeo que eu mostrei ela, que ela é uma violeta pendente, muito bonitinha, eu amei. Já tirei até uma mudinha para dar para uma amiga. Então, se ela não ajuda, senão eu vou mostrar como é bonitinha as florzinhas dela. E acredito que as beijafô também vai amar, né? Para estar aqui. Então, é, aqui são as minhas begonhas. Eu estou mexendo no celular aqui para ver se eu consigo colocar para vocês, gente. Ah, eu quero mostrar também um presente que eu ganhei da minha filha. Aqui, é, a minha cebola ainda está adaptando ali, né? Para poder mudar. Eu peguei aquelas duas murchinhas menores, dei para minha irmã, que ela vê aqui no dia das mães me vê. Aí, eu dei para minha irmã. Aqui, o meu musgo. Aqui, os outros musgos que estavam lá. Então, eles não estavam se dando lá. Eu trouxe eles para cá para poder voltar a adaptar eles novamente. E, aqui, é esse bonitão aqui que eu achei muito lindinho. Ah, aqui, pessoal, foi uma... Deixa eu tirar esse pano aqui para estar limpando. Aqui, foi uma violeta... Não, violeta, olha, perdão. Aqui, foi uma orquídea que a minha filha me deu de presente do dia das mães. Teve uma pessoa que perguntou, a mais velha. O nome dela é Wesleyne. Tem a Wesleyana e a Wesleyne. Então, ela me deu. Achei muito bonita. E ainda veio com cachepô. Olha só. Ainda veio com cachepô. Gente, a imagem, pelo visto, está péssima, né? Olha só. Ainda veio com cachepô. Olha. Dá para me plantar... Devinho o quê, né? É de louça. Dá para me plantar uma suculenta futuramente furada o vaso, né? E eu achei muito bonita. Eu acredito que é uma orquídea de fácil cultivo. E... Futuramente, eu espero ter mão com ela. Depois, eu acho que eu vou colocar ela num tronco. De madeira. Então, foi um desses presentes que tem um cheirinho, pessoal. Ela tem cheirinho. Um cheirinho gostoso. Não sei se é de vocês aí cheiram, mas para mim cheirou aqui. Então, muito bonito. Esse foi meu presente. Aí, ela me deu outra coisa também. Vou mostrar para vocês. Aqui é meu chifre de veado. Dá uma visão aqui para vocês. Apesar por causa do escuro aqui. Não está muito bonito, né? Então, aqui, ó. Retirei algumas folhas das avencas. Ali, também cortei as folhas da samambaia. Estou retirando as folhas da samambaia. Para poder chegar a época do inverno, elas não se desgastar tanto com energia com muitas folhas, né? Então, depois tem uma nova brotação. Olha, pessoal. Que lata bonita. Ela me deu essa lata aqui também. De biscoito, gente. Vocês não sabem por que eu estou mostrando para vocês. Vocês imaginam o que eu imaginei plantada aqui dentro, né? Suculete. Eu achei linda, maravilhosa essa lata aqui. Então, ela me deu essa lata aqui. Eu não fiquei nem tanto feliz com os biscoitos. Eu fiquei mais feliz com a lata. Os biscoitos que fez festa com os meninos, sabe? Mas fala se não é lindona. Olha que coisa linda. Muito linda, né? Ai, muito bonita. É... Então, eu gosto de compartilhar essas coisinhas com vocês aqui. E para mim é um prazer poder... Ela me deu essa lata de biscoito e essa orquídea. Então, para mim é um prazer poder compartilhar essas coisinhas lindonas assim com vocês. Olha só. Tá? Carro da pamonha passando. Então, eu vou esperar o carro da pamonha passar e acabei saindo do vídeo. Ah, mas eu fico chateada quando acontece isso. Eu espero conseguir salvar ele aqui para vocês. Ver se o sol batendo aqui são os raiozinhos do sol. Se eu mostro as mais aqui bonitas para vocês. Olha só. Então, pessoal, eu vou estar mostrando outras coisas aqui, conversando. Nem olhei quantos minutos ficou o outro vídeo. Olha, pessoal. Aqui a minha caranchoe prolífica. Ela está dando flores. E ela cresceu bastante. Eita, o carro da pamonha hoje. Não sei se eu estou vendo para vocês usarem. Então, ela como cresceu bastante, ó. Ela quebrou. Ela estava pendendo muito em cima dessa alfóbia minha. E eu... Meu esposo foi amarrar ela para mim e acabou quebrando. Eu espero que dê para me ver a floração. Gente, as minhas caranchoe estão quebrando quase todas. Pelo fato delas crescerem demais e não aguentar o peso das flores que estão quebrando. Então, para quem não conhece, eu mesmo não conheço, né? É a primeira vez que ela está florindo aqui, ó. Ela está cheia de abelhinhas. Aquelas abelhinhas do mel de jatai, ó. Quer ver? Ela está cheia de abelhinhas aí. Aquelas abelhinhas do mel de jatai. Para quem conhece, né? Eu conheço elas como elas assim. Quer ver? Olha aí, uma bem aí, ó. Petutinha, vem cá, Petutinha. Vem cá. Ah, Petutinha não está concentrada ali nos passarinhos. Ela não vai me dar trole de jeito nenhum, ó. Vem cá, vem. Vem cá. Vem cá, vem. Ah, ela não vai vir aqui, não. Olha só. Ela está de plantão atrás dos pardais. Então, pessoal. Eu vou mostrar algumas coisinhas. Eu perdi até o sentido do vídeo, porque o celular hoje está dormindo, não está querendo focar. Só porque eu falei que ele não está querendo focar, agora focou. E sai do vídeo, né? Então, como eu estava falando, algumas plantas eu vou ter que observar mais com as regas. Principalmente cátidas e suculentas, porque não vai estar tendo tanto sol para secar o substrato. E algumas eu vou ter que observar mais pela questão de ser folhagem. E não está chovendo, então eu vou ter que me dedicar mais a elas. Aqui teve uma pessoa que estava me perguntando o nome dessa planta. Ela é uma era roxa. É uma era crespa roxa. Ou então, popularmente conhecida por... O nome científico eu não me atrevo a falar. É um nome muito complicado. E popularmente conhecida também por periquito roxo, né? Olha o nome. Gente, cada nome, né? Eu vou te contar. A gente nem sabe que nome que se trata. Aqui tem algumas florzinhas de calanchoe, que as beijar-flor amam mexer com elas. E aqui a minha cadeira, eu já replantei a minha Black Prince. Eu cortei, replantei. Aí coloquei um outro adubozinho, né? Aqui são algumas flores, alguns beijos, algumas dicas aqui. Então, aqui também está acontecendo alguma coisa aqui com a minha Jade, gente. Então, a minha Jade está feia. Está com as folhas murchas, opacas. E não é falta de rega. E eu estou precisando fazer um replante nela, mexer. Sei que está começando a época do inverno, do outono-inverno. E não é porque eu vou estar mexendo em planta. Mas se tiver necessidade, eu vou precisar estar mexendo. E essa daqui é uma que eu vou precisar estar mexendo. E eu acredito que possa ser algum apodrecimento na raiz. Então, eu vou ter que tirar, olhar o substrato. Ver se é apodrecimento na raiz, se não é coxonilha, se não é algum fungo, né? Então, tudo isso eu vou ter que observar. Rega não é não, porque todas as vezes que eu rego essas plantas aqui, ó. A água cai em cima. Então, por isso está sendo mais difícil o substrato dela secar. Eu vou ter que estar retirando ela aqui. Então, se vocês verem uma suculenta, vocês continuam regando. Se vocês verem que ela está ficando murcha, olha só. Murcha com as folhas feias, opacas. Não é falta de água. Alguma coisa está acontecendo na raiz. E eu vou ter que estar observando. Aqui são minhas calícias, que estão com bastante artes florais. Olha, são bastante artes florais. Futuramente, eu vou ter bastante flores aqui para estar mostrando para vocês. Aqui foi uma Repsalis que a minha comadre me deu. Olha que bonito. Está brotando. Já soltou esse broto aqui. Esse, só com os caracóis sempre aqui malinando. Aí, olha só como está de broto essas folhinhas de Repsalis. Então, foi uma que a minha comadre ganhou e me deu mudas. Então, está indo super bem aqui. Estão indo super bem aqui. E são plantas que a gente tem que estar observando. E é igual eu estava falando da Jade, né? Que a gente perde o foco da planta. Gente, esse cedo ouro aqui é um cedo que eu não estava tendo mão com ele de jeito nenhum. Tem plantas que a gente fica mexendo com insistência, cuidando, cuidando. E a planta não quer nada com nada. E, de repente, você larga para lá no cantinho mais ensombrado com a proteção do sombrite. E olha o que dá. A plantinha fala assim, ela não quer cuidar de mim, eu vou me desenvolver. Está bem bonitinho, né? Eu vi dizer que quando saem aqueles verdinhos no meio, a gente tem que estar tirando. Porque diz que quando saem os verdinhos no meio, é porque eles invadem muito mais a vasilha do que esse. Então, acaba virando todos verdinhos. Aí tem esse outro cedo aqui, ó, também. Outro também está bem enjoadinho e está indo. Então, tem plantinhas que quando está muito cheio de coisa assim, você está com muito cuidado com ela, não vai para frente. Larga de mão que talvez vá. Essa é outra também, ó, tem um brinquedo dos meninos. Isso aqui é serviço deles. Então, essa daqui também é outra também, cheia de enjoo. Essa auxílio é violácea. Então, é assim, quando a planta está muito cheia de enjoo, você larga de mão um pouquinho que talvez ela vá para frente, né? Aqui são essas daqui. Muitos me perguntam o nome dessa. Eu sempre, já ouvi falar que ela é renda portuguesa, o nome popular. E aqui estão algumas plantas que estão começando a mudar a coloração, por conta do clima, por conta da mudança do tempo, né? Então, elas estão começando a mudar a coloração aqui. E estão ficando muito bonitas, olha. Olha só a imagem, pessoal. Isso aqui, olha. Eu vou tentar pegar para vocês verem. Tudo são artes florais da minha calícia pragança. Todas são artes florais. Olha, quando isso aqui ficar florido? O que vai ser de beijar flor aqui? Vai ficar lindas, né? Então, vai ficar maravilhosa. Então, as minhas plantas aqui, ó, para aqueles que estão chegando. Ah, vou falar aqui um pouquinho. Teve uma pessoa até que comentou, né? Que ela pensava que aqui em casa era um garden. Ela pensou que aqui em casa era um garden. Que ela disse assim, que daqueles bem chique, né? Que as plantas são bem caras. Que só compra quem tem, assim, uma condiçãozinha melhor no dinheiro. E ela disse assim, que ficou boba quando descobriu que isso aqui é todas as minhas plantas. Sim, são todas as minhas plantas. Nenhuma é para vender. É toda porque eu gosto muito de plantas, né? E ela disse assim, que ficou assim, né? Pelo comentário dela, está asiada. Porque ela disse que pensava que era todas para vender. Então, pessoal, vocês que já me acompanham, vocês sabem que não, né? Porque eu só amo de paixão essas plantas. Então, tem algumas plantas, pessoal, que estão saindo de dormência. Essa daqui, acredito que ela estava em dormência. Agora já está saindo da dormência. Então, tem algumas plantinhas que esse colágeno precisa. Então, tem algumas plantas que eu vi que não estavam se desenvolvendo. E agora já começou a se desenvolver. Então, nem todas as plantas vão ser plantas que você não vai poder estar mexendo. Esse zionium aqui também estava bem feinho. E agora já está começando a soltar brotos. Ficar mais bonitinho novamente. Tá bom? Esse zionium aqui. Esse outro zionium aqui também. Eu perdi o meu castelo paivai no período que estava chuvoso. Olha só. Ficou só essa micro mudinha aqui dele. Então, só ficou essa micro mudinha aqui. E é assim mesmo. Então, tem períodos assim que a gente perde plantas. Período... Aqui, olha só. Esse daqui, ó. Ó. Apodreceu todinha. Então, é... Já acredito que seja por causa da mudança do tempo, do clima. Essa daqui já está com as folhas já todas levantando. Acredito... Pedindo mais sol. Porque a sol aqui, acho que não está pegando duas ou três horas de sol. Então, me encante também. Já estou vendo modificações aqui. Gente, eu... Eu não sei quantos minutos está o outro vídeo. Né? Para emendar nesse daqui, então. Vou começar a mostrar as coisas mais rápido. Vou falar um pouquinho mais rápido aqui. Então, essas aqui, ó. São a ponteira de uma arte floral que eu retirei daqui. Por que que eu retirei? Eu retirei porque eu não quero que ela flora. Ela dê florações. Por que eu não quero que ela flore? É porque ela está cheia de filhos. Que é uma que eu já retirei três hastes florais que deu ao centro, como vocês sabem. E se ela for florear agora, vai acontecer dela acabar gastando as energias dela só mais na floração. Então, como eu quero que esses brotos, que eu não tenho pretensão agora de tirar eles dela. Então, eu quero que ela gaste as energias dela com os brotos novos, não com a arte floral. Por isso que eu retirei, tá? Então, acontece isso. Se está bonita e você quer ver a floração, deixa. Agora, se você está vendo que está vendo igual o caso dessa que foi no meio centro, a arte floral. Então, eu ia perder a planta, retirei. Antes de perder ela, antes que ela floresse e ficasse feia, porque já tinha acontecido eu deixar isso acontecer com outra. Eu preferi retirar as hastes florais e deixar que acontecesse a brotação às laterais. E retirei a arte floral do centro, né? Vocês me entenderam aí, né? Espero que tenham me entendido. Então, eu retirei aquela arte lá. Então, algumas plantas aqui, ó, a minha gila, ela já está entortando para cá, pedindo para ser retirada ou dar mais horas. Então, vou ter que gastar mais tempo cuidando, né? Dedicando. E aqui as minhas folhinhas de super bom. Todas que eu coloquei aqui já estão brotando, ó. Já estão com brotinhos. Então, essas daqui foram outras que eu retirei, que eu vi que tem uma brotação boa. Então, essa daqui, eu não sei. Me venderam como Hércules. Eu não sei se é por falta de sol. Ela está já engrandecendo bastante. E tomando a vasilha. Futuramente, se for o caso, eu vou ter que estar retirando ela daqui. Se for o caso. Porque eu estou vendo que ela está crescendo bastante. E as outras são tudo plantas, assim, que eu vi que tem um desenvolvimento bem mais lento que essa. Então, eu vou ter que futuramente estar olhando o que está acontecendo aqui. Então, é... Ah, teve uma pessoa que estava me perguntando. Eu acredito que é esse. Sobre esse cacto aqui. Que ela disse que eu nunca mostro, nunca falo sobre ele. Esse cacto aqui é um rabo de macaco. Eu não sei se é esse, mas eu acredito que seja. Tá? Então, isso aqui é um cacto rabo de macaco. Nome científico. É popular, tá? Aqui são minhas jadeítas. Aqui é um afetê glow. Aqui, pessoal, eu perdi um cacto. Ele apodeceu. Então, é isso que eu vou ter que estar observando mais futuramente. Porque as regas vão ter que diminuir bastante. Então, apodeceu. Retirei ele aqui. Então, aqui estão indo muito bem. Esses cactos eu já percebi que todos gostam mais de uma rega mais frequente. Só esse daqui que eu coloquei recente. Então, estou começando a observar ele. Então, olha só. Olha esse daqui. É, acredito que eu comprei. Como que ela achou, é uma mudinha. Vai florir ao tamanhozinho. Muito pequenininha, das folhas gordinhas. Essa daqui é uma que a amiga me deu. E é assim. Então, os cactos, futuramente eu vou ter que diminuir a rega. Fazer igual eu comentei lá no comentário da minha amiga, viu? Marina Santos, né? E aqui eu mato também plantas afogadas, pessoal. Mato porque agora vai diminuir a chuva e vai diminuir o sol. E eu vou ter que estar regando eles. Então, são plantas que eu vou ter que estar observando mais o substrato, assim, o toque do dedo, observando para ver, né? Se não está sempre só rega. Sempre que o substrato está seco, mas nem por isso acontece eu não estar perdendo plantas, né? Ah, dá uma mostrada aqui para não esquecer, né? O cantinho novo aqui, das novas plantinhas aqui. Teve uma pessoa que me... Duas pessoas, acho que são as senhoras. Calma aí. Ver se foca. Teve uma pessoa que me falou o nome dessa plantinha, que não é matinho, né? Que eu comentei lá no vídeo do Dia das Mães, que era um matinho. É uma lise marquia. Eu acho que é assim que se pronuncia. E a outra comentou que disse que isso aqui é uma epídea. Então, lise marquia. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas acredito que é esse o nome. Eu achei muito bonitinha. E eu gravei o nome dela porque parece que tem o nome de pessoas, né? Lise marquia. Então, acho que é assim, né? O nome. Olha só essa florezinha. Essa classe laçarmentosa. Então, aqui eu coloquei o meu senese roleanos aqui, tá? Então, estão aqui, ó. Essa daqui também estava bem murchinha, bem desidratada. Eu coloquei ela aqui. Então, pessoal, eu queria gostar de passar em outras. Aqui eu coloquei o meu cedo crepúsculo para pegar mais sol aqui no muro. Então, eu gostaria de estar mostrando mais plantas para vocês. Falando um pouquinho mais. Mas, para o vídeo não ficar muito grande, que já deve estar imenso. Então, pessoal, para poder o vídeo não ficar, não sei o tamanho que está, né? Grande já está. Sei que muitos gostam. Aqueles que não der para assistir de uma vez, assiste de uma, de duas vezes, até três, né? É, senão assim, muitos não assistem a live, né? Porque as lives são todas grandes de algumas pessoas. Então, vocês fiquem todos com Deus. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho o que eu estou fazendo aqui. E, é, espero ter passado um pouquinho aqui, assim, de algumas coisinhas que eu vou estar fazendo no jardim. Espero que vocês gostem, tá bom? E que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. E até a próxima. A paz de Cristo a todos. A paz de Cristo a todos. A paz de Cristo a todos.